O presidente da Câmara Municipal de Amaranto, José Luís Gaspar, não conseguiu marcar a presença no dia 25 de agosto dedicado ao seu município. O jornal A Verdade aproveitou a presença do presidente neste sábado para saber a sua opinião sobre a importância da Agrival para o desenvolvimento da região da Amaranto. Sr. Presidente, qual é a importância da Agrival para o desenvolvimento do município da Amaranto? É importante primeiro porque marca aquilo que é um território, um território que cada vez tem havido maior coesão, cada vez maior identidade, cada vez um maior compromisso de todos no sentido de nos ajudarmos mutuamente e portanto esta feira é a maior feira da comunidade intermunicipal do Temegui e Sousa e agrega muito isto tudo que eu acabei de dizer. E por isso a Amaranto que quer estar com todos acaba por também ser beneficiado, obviamente. Este sábado estão reunidos grande parte dos presidentes aqui, há este desejo de manter a união entre todos os municípios? Isso é essencial, hoje nos tempos que correm não vale a pena pensar que sozinhos vamos mais longe, não. Está provado que é a coesão, é o grupo que permite que possamos almojar chegar mais longe. Esse é o propósito acima, é o propósito do projeto político para a região, independentemente das coisas partidárias. O sentimento é comum, é tentar alavancar o seu território com a entreajuda dos parceiros que estão à volta. Em várias vertentes, nomeadamente no setor que cada vez ganha uma maior expressão aqui que é o turismo, atendendo à grande diversidade que este território oferece. também no setor industrial, atendendo a que estamos a falar de uma região muito jovem, apesar de tudo, mas que oferece aqui grandes alternativas no setor industrial, veja-se o Sousa e portanto o Baixo Tâmega também poderá acompanhar esta vontade e os outros territórios mais periféricos, mas também julgo que também será essa a sua vontade. em termos de indicadores de qualidade, enfim, um sem número de processos que eu julgo que será importante esta coesão, esta vontade e por isso com certeza que todos juntos acho que vamos atingir e estarmos cá hoje, não só hoje, mas em muitos outros momentos em que realmente queremos mostrar essa coesão. A vinda de uma grande quantidade pública que a Agrival contribui para o desenvolvimento económico da região de Amarante? Eu não percebi, peço desculpa. Se a grande quantidade de público que vem aqui se contribui para o desenvolvimento económico da região, se isto pode ser uma alavanca para levar a economia? Claro que sim, até porque é uma mostra, mais do que aquilo que é vendável aqui, aquilo que é promovido aqui, e repare que toda a região, e não só esta região que falamos, mas também a área envolvente, acabam por se mostrar, acabam por estas milhares de pessoas que aqui entram, acabam por ser um cartão de visita para que regressem ou às empresas que aqui estão a ser promovidas, ou ao setor agroalimentar, cada vez ganham mais expressão aqui no nosso território, ou até, porque não, porque estamos a falar, temos aqui municípios que estão a se mostrar, nomeadamente aqui neste balcão que nos encontramos, é que a Simpo de Amigas e Sousa promove o território em várias vertentes, ajuda por ganhar em termos económicos, porque vai despertar sensações, vai despertar o interesse de voltar ao território, e por isso sim, acho que é uma grande forma, ou a melhor forma de promovermos o nosso território. Certo, muito obrigada. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado.